Olá, meus agentes de viagens queridos, mais uma vez estamos aqui através do canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da Oriente, se inscreva. Lembrando que a Oriente é 100% você, agente de viagens. A Oriente não é seu concorrente, a Oriente pensa em você, age por você e cria para você ter a maior flexibilidade, a maior tranquilidade para você ofertar para o seu cliente. Então, dê aquele joinha, compartilhe esse conteúdo exclusivo, uma novidade aqui no interior de São Paulo, saindo diretamente para vocês do forno. Eu estou com um convidado e um amigo muito especial aqui, que é o Pierre. Pierre, seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui, meu amigo, para falar um pouquinho desse mais novo produto. Tenho certeza aqui que você vai dar uma aula para nós, falar dessas experiências, um produto totalmente diferenciado aqui no interior de São Paulo. Eu vou deixar você falar onde é esse produto, para os nossos agentes de viagens, que é do norte ao sul desse país. Pierre, seja bem-vindo, em nome da Oriente. Daniel, você realmente é um cara espetacular. A Oriente realmente é uma grande parceira. Eu fico honrado em estar aqui presente com você e podendo apresentar a nossa propriedade para milhares de agentes de viagem. Realmente, como você falou, é uma propriedade que está surgindo, que surgiu em 2022, a gente abriu as portas praticamente a esse último final de semana, dia 28, onde a gente recebeu o nosso primeiro hóspede. E quando a gente recebe o primeiro hóspede, a emoção é muito grande, porque é o hóspede número um, diante de milhares que estão vindo aqui, que vão chegar e a gente vai poder acolhê-los e recebê-los da melhor forma e com o conceito Maison Terroir. Então, vamos lá. Quero apresentar e falar um pouquinho da Maison Terroir. A Maison Terroir é um conceito de hospitalidade focado, voltado para o turismo de experiência. Ela funciona na sede da Fazenda Boa Esperança, que é uma fazenda do século XIX. Ela pertenceu à família Matarazzo, desde 1870 até 1953. Há 20 anos, ela pertence à família atual, que é a família Queiroz de Moraes. A fazenda, a Maison Terroir, ela é composta por seis casas, sendo que dessas seis casas, a gente intitula cinco de vilas. Então, nós temos a Vila Por do Sol, nós temos a Vila das Garças, a Vila Country, a Vila Marroquina, a Vila Nova York e a Maison Bleu, que é essa grande casa que você está vendo aí na apresentação, que é a sede da fazenda. Esse casarão é realmente do século XIX, é a edificação mais antiga da fazenda. Ela possui oito suítes. Ela tem cinema, tem adega, tem brinquedoteca, tem sala de vídeo. É uma propriedade completa, tem lareira. E nós podemos reservar individualmente as suítes dela. Então, nós temos suíte para duas pessoas, suíte para três pessoas. E a gente chama de suíte família, que é uma suíte que dá, por exemplo, para um casal e duas crianças, na Maison Bleu. Essa é realmente, de fato, a gente... Eu costumo dizer que a Maison Bleu é o ápice da nossa experiência de hospitalidade dentro da nossa propriedade. Nós temos também... Lá na frente eu vou falar um pouquinho mais de cada vila, mas até lá a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre a propriedade em si. Ela tem essa réplica de uma estação de trem do século XIX. Ela é uma estação extremamente luxuosa, onde a gente pode oferecer jantares, experiências gastronômicas, como também ela serve como sala de eventos. Então, a gente pode fazer reuniões até 20 pessoas em mesas redondas, ou, em uma mesa imperial, fazer também reuniões de diretoria. Enfim, é muito interessante essa estação, que é onde fica a produção da Aromas de Café, Aromas de Bragança, que é hoje o café mais... É o café número um de São Paulo e está em quarto lugar em premiação no Brasil. É um café extremamente premiado. É uma região, é uma área que tem várias cenas, como esse gazebo, tem casa de boneca para criança, tem capela, onde a gente pode oferecer não só o espaço para a festa, de um casamento, como o próprio casamento pode ser na fazenda, utilizando as nossas capelas. Essa foto que você tem à sua esquerda é como se você estivesse lá naquela varanda, daquela primeira foto lá do casarão, olhando para frente. Então, olha que exuberância de natureza. Eu, quando cheguei aqui na fazenda, não imaginava que no Brasil existisse cenários tão magníficos, tão exclusivos. Não parece que você está no Brasil. Eu fico impressionando, eu falei, nossa, parece que estou na Suíça, nos abso a Suíça. É algo assim extraordinário. Essa área da piscina tem aquecimento, tem área gourmet, onde você pode fazer não só a parte de diversão, mas também eventos sociais, eventos corporativos também. É uma área muito bonita. Temos algumas experiências. Hoje você fica hospedado na Maison Terroir e você tem um menu de experiências. Alguns deles já estão inclusos na diária. A nossa diária inclui café da manhã, almoço, jantar, bebidas servidas durante as refeições e tem também duas experiências incluídas, como um passeio a cavalo de uma hora, passeio de charrete. Temos também, além disso, a parte wellness, que vem com uma aula de yoga, aula de alongamento e massoterapia. No caso, você pede através de um serviço adicional. Essa experiência do café é uma experiência muito interessante, porque você tem duas modalidades, por exemplo. Você pode... Ela funciona a partir do mínimo de 10 pessoas. Então, você... Mesmo que não queira ficar hospedado na fazenda, mas você pode... Ah, eu quero fazer essa experiência do café. Então, você pode juntar um grupo de 10 pessoas e pode reservar essa experiência, esse passeio. Então, ela começa com o café da manhã ou pode finalizar com um brunch. Então, ele vai apresentar todo o processo, desde a secagem, beneficiamento, classificação, degustação, torre e alguns processos de extração do café Aromas de Bragança. E aí, logo após, a gente direciona para a boutique do café, onde você vê toda a máquina funcionando e finaliza com a degustação. No caso, se você começar com o café da manhã. Se for com o brunch, a gente faz todo esse processo e depois a gente vai para o brunch, que é uma experiência fantástica. Temos esse espaço, tanto para a parte de experiências gastronômicas, a gente vai fazer alguns festivais gastronômicos aqui na fazenda, como também o espaço para casamentos, festa de 15 anos. A gente vai alocar o espaço para isso também. Temos um menu de experiências voltado para a aventura, onde você tem passeio de bicicleta de montanha, você tem... O hóspede pode usufruir de uma caminhada ou até mesmo de uma cavalgada pelas nossas montanhas. Temos aulas de equitação, aulas de três tambores, para quem realmente gosta dessa interação com cavalos. A parte Birovo é onde a gente apresenta a nossa estrutura corporativa. Então, hoje, você tem uma viagem de incentivo, mas essa viagem, o primeiro dia, tem que ter todo mundo indo para uma sala para fazer uma apresentação ou uma reunião, e depois a gente faz toda a parte de conexão com a natureza, a gente também tem esse equipamento. Temos ela e ponto como comodidade. E aí a gente entra definitivamente na parte de hospitalidade. Então, aqui é mais uma foto da Maison Bleu. Apesar de ser uma estrutura colonial, a gente resolveu dar um toque francês na nomenclatura das nossas vilas e casas. A Vila Cor do Sol tem esse conceito, esse nome, porque ela fica num platô onde é majestoso o Cor do Sol. E ela tem uma capacidade de hospedagem em até nove pessoas, uma família com até nove pessoas. Estamos hoje finalizando, acredito que até dia 1º de julho, onde vocês estão vendo essa descida, esse gramado, vai ser uma piscina aquecida também, de frente para esse platô, esse pôr do sol, que vocês vão ter uma vista magnífica para um lago, que a gente chama de Lago dos Sismos. Então, a experiência de estar nessa vila é algo extremamente exclusivo. E o melhor, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu vou estar para uma fazenda, será que vai ter conexão? Então, todas as nossas vilas têm a internet banda larga. A Vila das Garças, onde você também tem a capacidade de até nove pessoas, uma família de até nove pessoas, e ela tem piscina aquecida também, tem uma vista fantástica para o Lago das Garças, onde, no final de tarde, a exuberância do voo das garças é algo assim que você fica contemplando durante horas, até anoitecer. É uma casa extremamente elegante, tem lareira, tem uma... Ela é praticamente... Metade dela é toda de vidro. É uma casa extremamente sofisticada. Nós temos a Vila Country, que ela já é muito mais direcionada para casais ou um casal e uma criança. Ela é como se fosse um loft. A cozinha é toda conectada, ela é toda aberta. É uma casa extremamente aconchegante e, ao mesmo tempo, exclusiva. Onde você está vendo esse gramado, ela vai ser um... Já está em construção, já não existe mais esse gramado, porque a gente já está construindo a piscina. Então, a nossa piscina vai ter um deck, ela vai ser separada entre um deck e uma lareira. Então, você vai descer as bricadas, já está entrando na água, na piscina, imagine. Ou então, você descendo o deck à sua esquerda, você já vai encontrar uma lareira. Então, você desce, você tem um ambiente aconchegante, uma coisa do lado da outra, um ambiente do lado do outro. Vai ser uma das maiores... Eu acho que vai ser uma das principais vilas voltadas para a lua de mel, para casais, para a noite romântica. É uma... Realmente, é um lugar muito especial. Nós temos mais duas suíes, mais duas vilas, que elas são extremamente temáticas. A Vila Nova York é uma vila de 740 metros quadrados, apenas tem capacidade para um casal, ou um casal e uma criança. Ela segue uma decoração mais minimalista, ela foi inspirada naqueles lofts ali sofisticados de Manhattan. Essa vila tem lareira, ela é composta por uma cozinha fusil conectada com o ambiente. Você tem sala de vídeo, você tem bancadas de trabalho, e você também tem o outro lado, que aí tem closet, tem o banheiro, tem o quarto, que é surreal. A nossa piscina também é aquecida. A Vila Marroquina foi inspirada nas vilas lá de Marrocos. Então, a impressão que dá é que você está realmente... Se teletransportou para Marrocos. Ela proporciona realmente uma experiência incrível, porque ela tem também 740 metros quadrados, ela também tem a capacidade apenas para um casal, ou um casal e uma criança. Então, o mesmo esquema. Do lado, você tem quarto, você tem o closet, você tem o banheiro, e do outro lado, você tem sala de jantar, sala de estar, copa e toda uma infraestrutura. Todas essas vilas e mais a Mesa Blu, você tem serviço hoteleiro. Então, todas elas você tem um cozinheiro, no caso da Mesa Blu, você tem um chefe de cozinha, nos demais você tem um subchefe, uma governanta e uma camareira, nas demais. Aqui é uma das nossas áreas de jardim, a área gourmet, o N ponto, nós temos quadra de tênis, quadra de beach club, beach tennis, academia. Esse vagão aqui é onde eu mostrei lá no início aqueles vagões do trem por dentro. Então, você vê que ele é extremamente luxuoso e você pode fazer reuniões aqui para até 10 pessoas. E aí, eu fico impressionado com esse produto novo, fresquinho, fica localizado em Bragança, né? Se a gente pegar o aeroporto de Guarulhos, eu chuto, deve dar em torno de uns 53, 54 quilômetros do... Só para o pessoal aqui se localizar do aeroporto de Guarulhos até essa propriedade aí que fica na Fazenda Boa, Esperança, que é uma fazenda com vários atrativos, com várias vilas para todos os seus públicos, é isso? É isso, de Guarulhos para cá dá em torno de uma hora, uma hora e dez, uma hora e quinze, depende um pouco do trânsito, mas é o máximo isso, nunca passou desse tempo de deslocamento. Nessa foto, Daniel, você vê aí do alto, essa é uma foto da parte de cima da equitação, onde você vê lá embaixo a Maison Blu e lá um pouco mais acima a estação de trem, lá na cor marronzinha lá em cima. Então você tem mais ou menos uma localização de onde fica. E olha a exuberância dessa natureza, olha que coisa linda. Então você chega ali e você fala, não acredito que eu estou em São Paulo. Muito legal, assim. Então você, a gente, de verdade, procura um produto diferenciado, com vilas temáticas, com grandes diferenciais, olha a nova opção de um produto fresquinho, inaugurado agora, com toda essa preocupação de renovação e inovação o tempo todo. E é bem legal aqui que você dividiu conosco a experiência do café, a aula de ioga ali, se você quiser praticar o ioga, se você quiser fazer uma bela caminhada, ter uma parte de aventura. Quem sabe ali, quem gosta de cavalo, gosta desse contato, ter algumas atividades com o cavalo. Então, assim, é algo totalmente diferenciado com o público, que eu entendo aí, que goste dessa comodidade, que goste da natureza. natureza e, como eu falo assim, com luxo também, porque você vê as vilas, as montagens, as preocupações, chefe de cozinha é muito diferente. O que você pode falar? Para que público está sendo direcionado esse produto, o que você entenda que se encaixa? Para os nossos agentes de viagens que estamos acompanhando aqui através do nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, dê aquele joinha e compartilhe este vídeo, esse conteúdo, esse produto para mais agentes de viagens. O que você pode falar para nós de diferente, como dica do público para direcionar, para ajudar a gente de viagens como uma dica? Ah, criança, é válido para criança? Tem recriação para criança? Ah, quem tem bebê é recomendado? Qual dica você pode estar, já que você está vivenciando essa maravilha, esse produto fantástico? Então, Daniel, a Maison Terroir, ela acolhe a todos, né? Na verdade, em termos de criança, casais, família. Nós temos realmente, a gente tendo crianças na propriedade, hospedadas, a gente tem uma equipe de recriação onde a gente fica full time com as crianças, pode fazer agendamentos. Então, a gente realmente tem essa preocupação. Por exemplo, a gente tem o espaço de beat tênis lá, onde a gente tem duas quadras de beat tênis. E a gente sabe que o beat tênis está sendo uma febre em todo canto. Então, a gente, por exemplo, enquanto estão os pais lá jogando beat tênis, fazendo uma clínica de beat tênis, a gente pode deixar as crianças com os monitores para fazer a recriação com eles. Então, quanto a isso, não tem... É mais uma comodidade que a gente oferece. O público. O público, a gente vai trabalhar com público A, público A, público A, depende muito da exclusividade que ele deseja. Por quê? Por que você fala isso? Por exemplo, você pode alugar todas, inclusive a Mesa Blu, que é a maior, que tem oito suítes, você pode alugar. Então, eu posso querer, por exemplo, fechar toda a Mesa Blu para a minha família, como nós tivemos há pouco tempo, e não queira ninguém hospedado. Mas a gente também pode... Ah, quanto é a tarifa de vocês? Como a gente tem uma tarifa que tem pensão completa, você pode alugar uma suíte em apartamento... O preço é por pessoa em apartamento duplo. Então, no caso da Mesa Blu, que tem outras suítes individuais. Mas as vilas, elas são alugadas individualmente, exclusivamente. Então, você tem vilas que vão num valor de R$ 3,500 até R$ 10 mil. Depende muito do que você... É como eu costumo dizer, cada vila tem seu conceito. Então, quando você se identifica com aquele conceito, você vai optando por ela. E aí depende muito do que você tem para se disponibilizar, para viver essa experiência. E é importante falar, eu acho que você matou aí, nas suas palavras, porque é uma experiência. Você se hospedar é uma experiência. Desde que você tenha aí todas essas atividades, o espaço que você está aí, essa privacidade de vivenciar. Fiquei sabendo que tem banheira com água termal, fiquei sabendo que tem banheira com hidramassagem. Fiquei... A internet aí, fiquei sabendo. Pode ficar tranquilo, os executivos, a pessoa precisa ficar conectada, o tempo da internet é fantástica. Tem o estacionamento para quem quer ir de carro para tranquilidade privativa e como uma cortesia que vocês acabam ofertando e oferecendo para o cliente para uma maior segurança. Tem o heliponto, que eu achei fantástico, para quem deseja uma maior comodidade, deseja chegar de helicóptero também, achei legal ali que você reforçou tudo isso. E a pensão completa. E aí uma pergunta, aquele cliente que tem um problema alimentar, ele pode pedir um cardápio diferenciado para ele? Como funcionam esses detalhes também? Você sabe que hoje tem alguns clientes que não podem comer determinada coisa, ele tem um cardápio dele especial, ele pode fazer essa solicitação chegando aí na propriedade? Não, muito pelo contrário. Antes de chegar, a gente tem um sistema de pré-check-in onde o cliente confirma para a gente a reserva, a gente envia para ele um link onde ele vai ter um pré-check-in para colocar todas as preferências e aspirações. Então, por exemplo, se ele tem intolerância à leite, à lactose, se ele tem alergia a algum tipo de alimento, qual é o tipo de bebida que ele gosta, qual é o tipo de música. Você tem uma ideia? Esse final de semana, um casal, eles alugaram a Vila das Garças. E no pré-check-in, ele disse que colocou um artista, que ele gostava da música desse artista. Aí, quando ele chegou, estava tocando na televisão da sala um clipe do artista dele. Quando ele chegou no quarto, também estava tocando na mesma outra música com o mesmo artista. E ele falou, nossa, vocês realmente leram o nosso pré-check-in, vocês entenderam o que nós queríamos. E aí, vocês conseguiram me conquistar com isso. Então, isso é um feedback que a gente recebe, que fala, poxa, como é maravilhoso a gente atender as aspirações dos nossos ópteos, sabe? Então, isso nos gratifica. E a gente sabe que a gente está no caminho certo quando a gente tem esse tipo de feedback. Então, pode ter certeza que os hóspedes da Oriente todos vão receber esse pré-check-in e vão ter realmente suas aspirações, seus desejos realizados aqui na Maison Terroir. Muito legal, Pé. Se você e a gente de vez está nos acompanhando, está vendo uma coisa bacana aqui, produto fantástico. Você que sempre pede uma inovação, produto de luxo, produto diferenciado, está entregue. Desembarcou no aeroporto de Guarulhos, 53 quilômetros, uma hora e dez, está lá com um transfer, oferecido para você, opcional para você escolher o mesmo, concordesia dos principais aeroportos. É só falar com a Oriente. Esse produto está disponível na Oriente, lá no Oriente. Então, você é gente de viagens que continua sempre prestigiando a Oriente, em primeira mão, novíssimo, esse produto, essa fazenda, que é show de bola. O PR, vou pedir um favor para você. Se você me permitir aqui, a gente está chegando na nossa linha final aqui nesse bate-papo. Se você repassar para mim só as recomendações das vilas, explicando, que nem você colocou brilhantemente, mas só reforçando para o nosso agente de viagem, para quem serão indicada, a capacidade. A Vila Cauter, para mim, ficou aqui muito na minha mente, que você frisou bastante para a Lua de Mel, para a Casal. Mas eu queria que você passasse mais um pouquinho para nós essa característica, para reforçar cada vez mais para os nossos agentes. E você mandou muito bem na sua explicação e a aula que você deu para nós. Posso te pedir essa gentileza de você reforçar as vilas? Claro, Daniel. Com a satisfação, se eu pudesse, eu falava e repetia várias vezes aqui sempre que você precisar. Pode sempre contar comigo. Então, a gente tem a Maison Bleu, que é a sede da fazenda. Essa é o que a gente costuma dizer, é o ápice do nosso menu de experiência de hospitalidade, onde a gente pode, o cliente pode fechar toda a Maison Bleu e se hospedar com a sua família, como já tivemos clientes assim, como também a gente pode vender apenas as suítes, as experiências por suítes. Então, nós temos suítes para casal, nós temos suítes para até três pessoas e nós temos suítes família, que é um casal e duas crianças ou quatro adultos dentro da Maison Bleu. O ideal realmente é que se a gente feche tudo para uma família só, porque fica muito mais emocionante, porque fica aquela coisa mais aconchegante. Mas é claro, a gente está disponível estar de braços abertos para qualquer cliente que chega lá e deseja ficar hospedado na Maison Bleu. Agora, é engraçado que mesmo a Maison Bleu estando disponível por suítes, as pessoas estão tendo mais preferência por fechar as vilas. Eu acho que é exatamente o que eu quis dizer agora, é a questão da exclusividade, você ter ali, estar confraternizando com os seus sem compartilhar com ninguém. E é esse o grande barato também dessa propriedade, é poder proporcionar isso. Então, a Maison Bleu, ela tem essa piscina, tem a hidromassagem, ambas são aquecidas, tem área gourmet e dispõe também de salão de belezas, sobre consulta e reserva. Temos sala de vídeo, a Dega é uma residência realmente belíssima, é uma propriedade belíssima, a Maison Bleu. Aí nós viemos com as vilas, que a gente chama de vila, que são casas menores, que comportam até nove pessoas, no caso da Vila Por do Sol. Então, ela tem uma suíte, a Vila Por do Sol, ela tem uma suíte master, que comporta até três pessoas, porque a gente tem uma outra sala anexo dentro da própria suíte, e nós temos mais dois quartos. Esses dois quartos, eles dispõem de uma cama queen, modulável, ela se transforma em duas camas, e mais uma cama de solteiro. Então, ela pode ser, a cada quarto, três pessoas. Então, dá ao total de nove pessoas dentro da Vila Por do Sol. Nessa foto, ela não tem ainda a piscina aquecida, que está em construção, e tudo indica que ela vai estar pronta a partir do dia 1º de julho. Então, você vai ter uma descida nessa gramada, que vocês estão vendo aí na foto, e lá tem um deck e a piscina contemplando toda a Vila, a Lagoa das Garças, o Lago das Garças, das Garças não, perdão, dos Cisnes, e a vista lá para as montanhas. É uma vista extraordinária. O Por do Sol é coisa magnífica, é unânime isso aí, é exclusivo. Lembrando e ratificando, todas as casas dispõem de serviço de hotel, com um cozinheiro, uma governanta e uma camareira. A Vila das Garças, ela já está 100% pronta, com a piscina. Vocês veem essa foto, por exemplo, que vocês veem da área da piscina, que contempla o Lago das Garças, tem uma varanda belíssima, essa piscina também é aquecida, ela dispõe de uma suíte master, que tem uma cama queen, mais uma cama de solteiro, e mais um anexo, ela é toda de vidro, essa parte aí, no anexo você tem mais três quartos, sendo que um quarto tem uma cama queen, com uma cama de casal, e uma cama de solteiro, e mais dois quartos twins. Se você, ah, eu quero alugar só a parte de vidro, só um casal, então a gente consegue fazer essa diferenciação. A Vila Country, que realmente ela é charmosíssima, é uma vila extremamente agradável, ela é bem recuada, então ela fica bem, a sensação é que você está em uma casa de campo, como eu falei no início, a gente vai ter aqui nesse gramado que vocês estão vendo, já que já não existe mais esse gramado, por causa da construção da obra da piscina, até dia 1º de julho também, ela vai ser, aliás, ela está prevista para até dia 28 de junho, a finalização, dia 1º de julho, é a Vila Por do Sol. Também vai ter uma piscina muito aconchegante, muito acolhedora, ela vai ficar entre, vai ter a piscina, o deck, e do outro lado vai ter uma lareira, então vai ser um ambiente bem agradável para casais românticos, uma lua de mel, uma noite romântica, que o cliente queira presentear a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, ou vice-versa, e mais também um casal com uma criança. Na nossa direita, nós temos a Vila Nova Iorque, que ela foi inspirada realmente num layout bem intimista, ela conecta todos os ambientes, e é realmente também um cenário bem perfeito para casais e para a lua de mel. Ela é bem minimalista, ela foi inspirada em lofts, ali naquela região de Manhattan, ela tem 740 metros quadrados, para duas pessoas, imagine, é muito grande, e tem todo o serviço de hospitalidade também. A piscina é aquecida, tem hidromassagem, e essa é a Vila Marroquina, que foi inspirada realmente em uma vila lá de Marrocos, também ideal para casais, em lua de mel, casal em noite romântica, ou casal em uma criança. Ela também tem 740 metros quadrados, e ela dispõe também de serviço de hotel, a piscina é aquecida, realmente, as pessoas que vão, que conhecem pessoalmente essa vila, ficam encantadas com a riqueza de detalhes, que dá a impressão realmente que você está fora do país, só em Marrocos. Aqui é um dos jardins, quando você entra no foyer, entre a Vila Marroquina e a Vila Nova York, existe um foyer, um foyer muito bonito, cheio de fontes, infelizmente essa apresentação não está contemplando esse foyer, mas você, seguindo direto o foyer, você abre uma grande porta de madeira, e você dá de frente a esse jardim aqui, belíssimo, que essa fonte à noite é iluminada, ela fica toda azul, é uma coisa extraordinária. À noite a fazenda é muito bonita, muito iluminada. E aí nós temos a área gourmet, da piscina da Maison Bleu, nós temos a capela, o heliponto, a quadra de tênis, a academia, o vagão, e aqui uma falta aérea de toda a propriedade, só não dá para mostrar as vilas, porque elas estão entre essas árvores, enfim, elas estão bem espalhadas. Mas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso? Que aula, que fantástico, que produto. Então você, a gente viaja em primeira mão aqui na URIN, que acompanhe, compartilhe, se você tiver dúvida sobre o que você acabou de vir, deixa aqui nos comentários, nós iremos responder todos. Caso você queira receber esse material, deixe no comentário a sua agência, a gente vai ter maior questão em mandar para você esse material, mais fotos, para que você possa divulgar em primeira mão para o seu cliente, tá bom? Então, produto exclusivo e único. E para a gente, nessa linha final que a gente está chegando aqui, só terminando, você reforçou, mas eu gostaria de falar, se você tem, você é agência que é especialista em grupos de incentivo corporativo, tem a oportunidade de fazer isso lá também, então você pode utilizar, ter essa opção, e casamentos também, mini casamento, casamentos, e também pode fazer o espaço, é isso, Exatamente, a gente tem uma área lindíssima para casamento, e é legal que você pode explorar, ou fazer o casamento numa estação de trem do século XIX, ou fazer no Jardim Exuberante da Maison Blu, o espaço aqui é o que não falta, e pode ter certeza que será muito bem recebido, e servido um serviço cinco estrelas. Legal, Pierre, eu te agradeço em nome da Aurintre, de toda a diretoria, de todos os agentes aqui que nos acompanham até agora, se você chegou até aqui, deixa o comentário que você viu até o final, é muito importante, Pierre, vou pedir só a gentileza de você deixar uma mensagem, para os nossos queridos agentes de viagens aí, que estão conosco aqui nos acompanhando, e o agente de viagens, que pós pandemia, reforçou ainda mais a sua importância. Pessoal, a pandemia, ela foi muito triste para todos nós, mas ela, eu sou uma pessoa muito positiva, sempre procuro tirar de coisas ruins, algo de bom, e uma delas, é a nossa forma de pensar a vida, hoje eu percebo quanto que as pessoas estão procurando mais destinos como a Maison Terroir, procurando mais a conexão com a natureza, fortalecendo até mesmo os vínculos familiares, quantas pessoas tiveram a perda durante esse período de pandemia, e a gente vir para um lugar como esse, onde você vai ter qualidade de vida, você vai proporcionar aos seus queridos, aos seus entes queridos, um lugar como esse, de fato, realmente, é uma, é um back to life, é se redescobrindo, é de dentro para fora que a gente está vendo o quanto a gente perdeu tempo algumas vezes, e hoje a gente valoriza muito mais, e é um lugar especial para as famílias, para as pessoas, para os amantes, para estarem aqui, e serão sempre bem-vindos. Muito legal, eu te agradeço imensamente as suas palavras para todos os agentes de viagem desse Brasil, eu sou Daniel Firmino, muito obrigado por nos acompanhar, continue nos seguindo aí no canal do YouTube, em todas as redes sociais da Orienta, e logo mais, com mais novidades, um beijo, fique com Deus, até a próxima, tchau.